Bom dia pessoal, vou mostrar pra vocês um pouco do nosso café da manhã do dia a dia aqui numa viagem de cicloturismo. Os hotéis na Ásia geralmente não oferecem café da manhã, principalmente esses hotelzinhos que a gente pega aqui na beira da estrada. Então a gente parou aqui no 7-Eleven, comprou um suquinho ou um todinho, que o suquinho é... Cada dia eu tento comprar um, mas nunca acerto. É um pior que o outro. É muito doce. Aí a Cíntia estrelou um pacotinho de bolacha aqui. A gente também tem uma mexeriquinha, que eu já descasquei lá no hotel. Aqui tem uma manteiga, que eu tô passando no pão. Tem um queijinho parmesão, que é uma delícia, que a Cíntia trouxe lá do Brasil. Tá acabando, a gente tá num miserê danado com esse queijinho. E o pãozinho, né? Pra gente fazer o sanduíche. Esse é o nosso café da manhã, do dia a dia. Uma fruta, um pão, manteiga, suco todinho e nosso queijo que tá acabando. É isso aí, Ásia Bye Bye, que seis mil quilômetros de bicicleta. A gente se vê na próxima. Um, um. 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 Um.